Bom, Bela, esse é o meu cantinho. Agora vou mostrar para vocês o meu cultivo. Eu cultivo assim, em vaso de cerâmica, pet, mais vaso de cerâmica, vaso de cerâmica, vaso de plástico, oncídio em cachipô. Eu tento acertar no meu cultivo. Não é 100%, mas a gente sempre tem uns erros, mas é errando que a gente se acerta. Mais pet, e assim vai. Aqui é o meu cantinho. Quando elas florescem aqui, essa eu aprendi com você. Acoplar essa madeira nessa bolacha. Está desenvolvendo muito bem. Então, assim vai. Esse é o meu... Aqui, ó. Mais bolacha que eu aprendi com você. Essa aqui é um enrasamento fora do vaso. Já está pedindo socorro. Esse cultivo é uma catileia. Nunca chipô, fugindo do vaso. Aí é o mais. E assim vai. Eu tento acertar, né? Minhas vandas ficam do lado de cá. Eu tenho uma coleção bastante grande de vanda. Vanda com haste, lá, ó. Pode ver. Então, assim eu estou tentando acertar no cultivo, sabe? Está indo bem. Aí, ó. Mais vandas. Para mim, vanda é a minha paixão, mas eu gosto de todas. Aí, ó. Tem quatro anos só que eu estou no cultivo dessas plantas. Aí, ó. Reconchiles. Ainda não floresceu, mas provavelmente vai florescer esse ano. Florenoops na pet. Tem várias no tronquinho, que eu também gosto. E assim vai. Esse é o meu cultivo. Mais cachepô aqui. Mais vanda do lado de cá. Mais na bolacha ali. Mais na bolacha ali. Vanda. E assim vai. Oncídio. Tolúmia. E agora eu vou finalizar. Espero que você tenha gostado do meu cantinho. Tchau. Tchau.